Eu não vou ser o traficante vendendo na esquina Lançando carro, me montando na farinha Não quero uma PT, 13 tiros na cintura Eu não enquadro carro forte no meio da rua Não quero estrela de assaltante de banco Arrombando o cofre Saindo, andando numa esquina com uma faca Esperando uma vítima Vem, diverque pra me dar seu toca-fito Na blazer da polícia, rolê na madrugada Corpo no rio, medalha na farda Sem carro de bombeiro Cortejo ou reportagem, é caixão doado E boa viagem, não fui de ter brinquedo Sonhei com bicicleta, prato vazio Aniversário sem festa, antes dos 13 Um pé no quebra-vento No apetite, caí pra dentro Estrumbei o painel, filmei o movimento Tirei nota azul na prova pra detento Sonhava com o Tauruscano refrigerado Na nuca de um refém, num banco ajoelhado Pra quem não tem um tênis, uma roupa decente Só acredita em 13 no pente O prego treme dá o relógio sem reação Em um mês eu tô de carro ladrão Só ilusão que acabou com dois tiros do DSV Na nuca do aliado que caiu de uma RD Eu desisti do 12, um 5-7, deixa pra lá Meu pulso nem um pouco vai algemar Manda um abraço pro Dundum, cumpriu no Dakar A grade é uma escola, aprendeu não vai voltar Pra quem vive num barraco de madeirite É foda o áudio a 120 Bebida de alta classe, piranha de luxo Torrando um salário mínimo por minuto A mente sangra, imagina o pente descarregado Morre boy, dá o carro Desgraçado é dessa forma que o sistema quer que eu erre Pra me ver desfigurado no IML Eu tô de tênis baleado, carteira sem dinheiro Mas livre e vivo, e isso não tem preço Não quero flores no meu túnel Nem ser o próximo defunto Cansei de ver fulano, de terno no palanque Falando de saúde, educação, traficante Abraçando criança, beijando na testa Só porra de promessa Visita seu barraco, cumprimente Elpin Pega seu BMW e corre pros jardins Consegui o que queria pro horário político Pobre tremulando a bandeira do partido Aqui não vi diploma, juiz advogado Seu sonho vira pó numa doze cano cerrado Briga no esgoto, futuro brasileiro Sem os direitos sociais, artigo sexto Olha lá piranha no puteiro Olha lá o ladrão morrendo por dinheiro Ai boy, você não vai me ver numa cela Nem roubando a bolsa da burguesa cadela Não usa droga que vocês trazem pra cá Nenhum álcool que envenena a juventude no bar Não quero seu relógio nem seu ouro Sei de cor a oração que protege meu corpo Não quero amanhã tá dando fuga do denar Que eu abrindo sua cabeça Em busca do crack ou no jornal nacional Estrelando meu caixão de atração principal Que Deus não ponha um oitão na minha cinta Na hora que a fome vitima minha família Que eu não invada a mansão do boy A mão armada, aperta o gatilho Eu vou no meio da cara, sangue na sala Guarda na empregada Não quero ser alguém por uma vítima assassinada Quero vencer ser ladrocínio sem furto Não quero ser o próximo defunto Não quero flores no meu túmulo Não quero ser um oitão na minha cinta Lá-se 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 Obrigado.